Nos próximos dias as temperaturas devem cair ainda mais no estado e o alerta já foi dado pela defesa civil. Hoje o repórter Fernando Machado e o cinegrafista Juan Fernandes acordaram cedinho. Foram visitar, conhecer a rotina de famílias pobres que sofrem com os dias frios e saber se eles recebem algum tipo de ajuda. Na cidade feita para o calor, o frio não perdoa ninguém e chega chegando. Tá muito frio, muito frio mesmo. Deixa eu ver a luva. Ó, de luva e tudo. Tá preparado. Tá preparado pro frio. Se tá assim de carro, imagina de moto cortando o vento. Tá muito frio aí? Bastante, bastante. Na passarela, de pedestres, um desfile de looks estilo serra. Tudo fedendo a mofo, vai dizer. O jeito é correr do frio. O problema é que a vontade de continuar dormindo vem junto. Uma, duas, uma roupa térmica, cachecol, duas toucas. Tá frio, hein, Leonardo? Tá, tá, tá brutal, cara. Até chega a ser chato. O dia tá bom mesmo pra vender aqui, ó. Touca, meias gigantes, cachecol. Deixa eu perguntar pro amigo aqui. Tá saindo bastante, não? Pô, tá vendendo bem com esse inverno rigoroso que tá vindo aí. A gente tá faturando bem. E tá saindo bastante touca, bastante luva. O pessoal tá com bastante frio aí. É, mas infelizmente, muita gente não tem condições de comprar nada, não. Essa é uma das comunidades mais pobres de Santa Catarina, segundo o próprio município de Palhoça. No bairro Frei Damião, encontramos Dayana. Ela teve que correr pro sol pra esquentar a Maria Sofia de apenas um aninho. Na casa da sogra, a situação é de chorar. Olha, não bastassem as frestas por onde passa vento. Não tem forro, contata direto com a telha. E olha lá o espaço que tem entre a parede e o teto. A sensação é que é mais frio aqui dentro do que lá do lado de fora. A comunidade aqui sofre mais do que as outras. Isso. Aqui sofre muito. Muito frio aqui. Mas se esse teto é ruim, imagina, pra quem não tem. Luan e a esposa vivem na rua há mais de um ano. Ele improvisou uma cama debaixo dessa marquise, no centro de Florianópolis. É aqui que eles sofrem. O pior, o pior mesmo é se acordar de madrugada. Pois é, gente, se já tá difícil pra um adulto, quem dirá para as crianças? É debaixo desse viaduto que todos esses indígenas da tribo Caigangue se instalaram. São quantas crianças aqui? Seis. Seis crianças. Eles não escondem que precisam de atenção. Agora, mais do que nunca, a Defesa Civil do Estado emitiu um alerta para uma semana de muito frio. As temperaturas vão despencar, podendo chegar a zero grau na Grande Florianópolis. O que a Prefeitura da capital oferece é esse centro, na Passarela do Samba, com apoio a quem precisa. A Prefeitura oferece a possibilidade de casas de acolhimento. Nós temos hoje, na rede, quase 200 leitos. A Prefeitura oferece os serviços do Centro Pop. Lá a gente fornece 110 cafés da manhã, 110 almoços, 110 lanches da tarde. Possibilidade de higienização e de lavação de roupa. E ainda fornecemos cobertores e agasalhos. Ou até aproveitar esse momento e pedir, se alguém puder doar calçados, tênis e meias, isso aí a gente está com falta. O Centro Pop da capital fica aberto durante todo o dia e funciona na Passarela do Samba. A Prefeitura de Palhoça não tem nenhuma ação voltada para os moradores de rua. Fez apenas uma campanha de arrecadação de roupas. O governo do Estado informou que oferece apoio por meio da Secretaria de Assistência Social.